Caralho, filho da... Vai morrer com cara de pistola, fila da puta! Um, caralho, cuidado! Tomou? Não. Tô parado. Nada em cima. Veio aí. Ixi! Cusão! Caralho, pegando o lúd folhinho de queiroou. Pareceu o Benz. Nada, vamos más. Ah, vou para a senhora. Vai, já? O que é isso? 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 O que é isso?